Dizinha quem pode ver a guerra Fede o tempo dessa guerra Quando pode cantar 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 Quando cantar Quando cantar Quando cantar Quando cantar Quando cantar Amém. 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 Me chama, que foi samba que me pegou o celular Foi samba que me pegou o celular Só pra você ver Mostrando a sua nova identidade O rei conto da cidade Me busca da valorização O samba que era feito antinamente Vem que espera dessa gente Vem pro céu pra ficar Sabe o som vou voar Sempre o samba Minha nova morada Por mim você é o amor Que nunca me chamar Pois samba que me pegou o celular Vai só meu prazer Solução vai Pois samba que me pegou o celular O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor...